Olá, crianças e crianças, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como vem a caixinha da L'Occitane Brasil que eu comprei. Eu mostrei lá já nos stories do Instagram, mostrei no Facebook e tudo mais, e vocês mostraram o interesse de saber um pouquinho mais sobre os produtos, que lá eu dei uma passadinha superficial. Então vou aproveitar para mostrar como que vem quando você compra pela internet com eles, como que vem a caixinha. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando da L'Occitane mesmo, esse aqui é aquele L'Occitane Brasil, então vou mostrar para vocês, tá bom? Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal para a gente poder ver o vídeo sossegado sem ter essa pressão de fazer isso depois, tá bom? Ajuda pra caramba aqui o canal. Então vamos lá. A caixa veio assim, tá? Ela veio grandinho porque eu comprei uns kits e tudo mais, aqui na frente vem a nota fiscal, e ela veio num formato legal, que eu vou tipo assim, ó, pressione e puxo por este lado. Você aperta e consegue puxar já a caixa assim, ó. E olha como vem. Deixa eu mostrar aqui em cima para vocês, ó, da L'Occitane. E aqui vem a caixa, tá? Vou mostrar os produtinhos que vieram, vou falar um pouquinho deles para vocês. A maioria eu nunca usei, então eu só abri, senti o cheirinho, senti a textura, então eu não posso falar muito a respeito dos produtos, mas eu posso dar assim as primeiras impressões para vocês, tá? Aí vem esse papelzinho de seda, como que eu já abri, já tá assim, mas vem assim o papelzinho de seda. Não sei falar isso aqui, ó, L'Occitane Brasil. Não sei, é muito chique para mim, eu sou pobre, não sei. Enfim, aí vem um plástico bolha bem resistente, gente, daquele bem legal, sabe? Aquele que é meio onduladinho, ó, bem legal. Vem um em cima e vem os produtos já. E vem outro embaixo, tá? Então, ó, outro plástico bolha embaixo. Então ele vem todo no plástico bolha. E eu vou pegando os produtinhos, eu vou deixar a caixa aqui do lado para poder ir pegando os produtinhos e mostrando para vocês. Fica melhor. Ó, então vamos lá. O primeiro que veio, que eu comprei, foi esse kit aqui de, da linha Água de Coco. Vou abrir para vocês, vem uma necessaire, bem fofinha de pano, é de tecido, tá? E vem no kitzinho, vem a loção corporal, daquele de viagem, que é pequenininho, tá vendo? De 50 ml. E o sabonete líquido. Então eu gosto muito dessas miniaturas. No outro vídeo que eu mostrei para vocês da L'Occitane mesmo, eu tinha miniaturas porque a miniatura fica boa quando você vai viajar e tudo mais, né, gente? E o vidrinho deles é bom, não vaza não. E essa linha Água de Coco, gente, eu já quero comprar até da versão grande. Achei cheirosíssimo, passei um pouquinho da loção já. Achei maravilhosa. E a necessaire é muito legal porque ela é de pano, eu gosto de necessaire de pano. E ela é grandinha. Ó, vem aqui com esse saquinho, né, que sempre vem. E olha só, como ela é larga, tá vendo? Ela é bem larguinha. Vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui dentro, para a gente ter uma noção da largura. Lógico que não vai dar tudo, né? Mas só para a gente ver a largura dela. Ó, como ela é larguinha e a base dela e tudo mais. Então você consegue colocar seus produtinhos ali. E eu achei bem legal, bem interessante. Por quê? É, você consegue usar ela mais vazia. Por exemplo, se eu só colocar esses dois produtinhos e quiser levar só eles dois. Ela vai ficar no formatinho deles dois, né? Fecho aqui e vai ficar no formatinho deles dois. Se eu quiser colocar mais coisas, ele vai ficar no formato de mais coisas. Porque aqueles meio de corinho, que fica armadinho. Se você não encher ele da mesma forma, ele vai ocupar bastante espaço. Esse aqui não, vai ocupar realmente só o espaço do que você usar. Então, eu aproveitei, gente, na uma promoção da L'Occitane que estava tendo, tá? Por isso que eu comprei esses negócios. Porque estava tendo umas promoções bem legais aí da Semana do Consumidor. Depois tem esse kit aqui. Que, no caso, vem esses dois dessa linha Patois. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Esse aqui é o Patois, tratamento capilar, é o shampoo. Pra cuidar do couro cabeludo. Acho muito chique esse vidro, assim. Que é um marrom escuro, acho legal. E esse biquinho todos tem, gente. Eu acho muito vedante, sabe? E bom de usar, eu gosto. Da L'Occitane normal, também é assim. E essa aqui é a máscara hidratante pra cabelos danificados. Reparação nutritiva da Patois também. Parece até uma pomadona, assim, né? E você abre aqui, eu nem abri ainda, olha. Pra vocês verem. Que é pra mostrar junto com vocês mesmos. Vem aquele... Aquele lacre bem grosso, sabe? Deixa eu cheirar. Nossa Senhora! Eu cheirei esse pouquinho que tá aqui, tá? Gente, nossa! Não, pera aí, eu vou cheirar o pote, pera aí. Gente, é muito cheiroso! Que surpresa maravilhosa! Se ele é bom, não sei. Provavelmente é, gente. Olha, até hoje, não usei nada L'Occitane. Se não fosse bom. Não que eu seja uma grande usuária e tudo mais, mas assim. As poucas coisas que eu compro são de muita qualidade. Principalmente de cabelo. E, gente, muito cheiroso. Nossa Senhora da Glória! Obrigada a Deus que é muito cheiroso. Fiquei com medo, né? Porque não dá pra sentir cheiro, nada. Ah, e tem aqui, ó. A quantidade de óleo de patuá. Nível 2. Que legal! Nesse também tem? Também tem. Então, é. Vem o shampoo e a máscara. Não comprei o condicionador. Porque não é, no caso, a promoção desses dois. Hashtag somos povos. Veio esse outro kit. Ah, não. Vou deixar esse pra mostrar depois, né? Veio esse brinde aqui. Tá? É... Essas duas coisas. Eles sempre dão esses brindes. Amostra grátis, na verdade. E eles colocam como brinde. Dessa vez, podia escolher dois. E eu escolhi... Essa fragrância deles, o linda de viver. Né? Vem o flaconetezinho aqui. E escolhi esse... Ó. Essa gotinha aqui. Que é um óleo desodorante corporal. Óleo pro corpo. Então, isso aqui é brinde. No caso, é uma divulgação deles. Amostra grátis e tudo mais, né? Veio esse aqui que eu consegui comprar mais barato. Porque comprando... Em qualquer compra, você conseguia comprar esse aqui. Pela metade do preço, se eu não me engano. Que é um perfuminho de 15ml, flor de graviola. Vamos ver. Eu nem senti a fragrância desse ainda, não. Deixa eu ver se tem caminho olfativo. Não tem. Enfim. Ó, que fofo, gente. Eu adoro essas coisas miniaturas. Olha que fofinho. Bem cuti-cuti. Bem legal. E é vidro mesmo, tá? Não é plástico. E... Ah, é de rodar. Ah, olha, né? De borrifador. Deixa eu sentir o cheiro. Peraí, gente. Cheiroso. Cheiroso. Gostei. Gostei, gente. Cheiroso. Peraí, deixa eu cheirar mais um pouco. Muito bom. Principalmente porque, gente, ele é refrescante. Você viu que eu só botei uma gotinha e coloquei aqui. Eu tô sentindo o meu braço fresco. Hoje tá um dia calor aqui em Paraná. E eu senti um frescor maravilhoso. Já amei também. Talvez eu compre o do grande. Vamos ver. Usando no dia a dia. E o cheiro, gente. Eu fiquei na dúvida. Porque tinha esse flor de graviola e tinha o flor de outra coisa. Aí, olhando nos comentários, no site. Isso é interessante, né? As pessoas que já compram, dá o feedback lá. Aí, algumas pessoas falando. Ah, é um cheirinho adocicado, não sei o quê. Eu não gosto. Então, eu fui nesse de graviola. E assim, lógico, é feminino, né? Mas não é aquela coisa enjoativa. Porque eu detesto coisa, um cheiro muito doce, assim. Não gosto daquele, ai, aqui da formiga. Não gosto. Sou mulher, mas não gosto daquele. Tá? Então, esse aqui tem um cheiro, ó. Bem gostoso, bem suave e muito refrescante. Veio. Eu comprei esse kit aqui também. Genipá. É a linha Compotas Corporais. Gente, coisa mais linda de vida. Tem três fragrâncias, três modelos, vamos dizer assim, né? De compotas corporais, kits de compotas corporais. Quase que não sai, né? E eu peguei esse de Genipá. Menor ideia do que seja Genipá. Enfim, esse aqui é uma espuma de banho. De 150ml, né? Espuminha mesmo. Acho chique a espuma de banho. Só precisava ter uma banheira, né? Talvez eu coloque uma caixa d'água e uso como banheiro. O que que tem, não é mesmo? E esse aqui é o suflê hidratante. É uma loção, né, gente? Aí eles botam esse suflê, que é uma coisa mais chique. E vem, olha que coisa mais graciosa o potinho que vem. Deixa eu falar pra vocês. São 200ml. Tá fechado igual meus corpos, porque eu já abri. Mas veio fechado direitinho, tá bom, gente? E aí, assim, olha. Eu achei muito lindo isso aqui. Dá até pena de usar, sabe? Depois pegar e jogar essa embalagem fora. As outras linhas têm outros modelos. Por exemplo, vem uma loção, não é assim, é espuma. Então, cada um tem sua peculiaridade. Na linha Genipah é assim que vem. Ah, espuma eu não vou usar agora. Mas dá pra eu falar pra vocês sobre o hidratante. Deixa eu abrir aqui. Ó, como que vem. É uma tampinha, ó. De alumínio. E o fechamento dele vem com uma tampinha de plástico, ó. Tá? Que você sempre vai poder fechar. Não vai ficar em contato com a tampa. Isso é muito, muito útil. E olha só a textura, gente. Olha isso. Olha só a textura. Não cai. É bem grossinho mesmo. Ele tem uma textura meio assim... Ó. Mostra pra vocês. Uma textura meio de... Ai, um chantilly grosso, sabe? Um soufflé, como eles estão dizendo ali. E o cheirinho... Deixa eu falar pra vocês. É um cheirinho mais doce. Do que esse outro perfume aqui. Mas não é enjoativo. Pelo menos pra mim, tá, gente? Porque isso é uma coisa muito pessoal também. Mas assim... Eu sou aquele tipo de mulher que gosta de usar perfume masculino. Então, vocês já sabem o meu perfil. Então, se eu tô falando que não é enjoativo... É porque não é enjoativo. Porque realmente... Eu não gosto de cheiros muito... É... Doces e etc. Ah, parece que eu tô com uma dificuldade aqui. Vou voltar pro jardim de... Aí, agora foi. É... Então... Ah, e o cheirinho, ele é mais forte no começo, ó. Agora que eu espalhei, porque eu passei um pouquinho aqui na mão. Fica bem suave. E gostoso, gente. A pele parece que já fica macia instantânea. Nossa, gostei. E tem a última coisa. Mas antes de eu mostrar essa última coisa. Que foi um brinde. É... Vou mostrar que veio dentro da caixa o seguinte. Tá? Vem... É... Sacolas e coisas de presente. Caso você compre pra dar presente. E eu não precisei pagar por isso. E eu nem pedi também. Vem mesmo... Então, veio... Sacolinha. Né? Uma, duas, três sacolas. E veio... Também embalagem... Assim, de presente. Olha que bonito. Né? Pra você colocar, por exemplo. Se fosse de... De presente. Isso aqui. Esse kit eu comprei. Pra poder... É... Dar de presente. Vem com uma fitinha aqui do... Fácil. Ó. Que lindo. E eu não... E o melhor, gente. É isso que eu tô falando. É o tipo de coisa. Que são detalhes que fazem toda a diferença. Eu não paguei por isso. Porque geralmente você tem que pagar embalagem de presente. Né? Muitos sites fazem isso. E... Eu nem pedi. Quer dizer. Eu nem sabia que eu ia com isso. E foi uma grata surpresa. Não vai ser presente pra ninguém. É... Eu comprei tudo pra mim mesmo. Mas, assim... É interessante. Porque... É um cuidado, né, gente? É um cuidado... Um cuidado extra. Que faz toda a diferença na hora que você faz uma compra. Né? Então, aqui, ó. Vieram três embalagens de presente. E três sacolinhas. E vamos mostrar o brinde. Comprando... Não lembro o valor. Mas comprando o valor que eu comprei dessas coisas. Ganhava de brinde. Além da... Daquilo ali. Porque aquilo ali era em compras acima de cem reais. Mas esse aqui parece que era em compras acima de... Cento e cinquenta. Não sei. Enfim. É... Duzentos. Não sei dizer. Ganhava isso aqui, que é... Uma lancheira térmica. É... Podia escolher. A versão... É da linha água de coco também. Que é essa linha aqui que eu mostrei pra vocês. Ó. Que é essa necessaire. E... Você vê que a gente tampa até é parecida, né? A necessaire e esses dois aqui. É da mesma linha. E tem a versão. Tinha a versão azul e tinha a versão vermelha. Eu preferi a versão azul. E é uma lancheira muito boa, gente. Muito boa. Porque eu já tinha comprado uma lancheira... Se não me engano, na Americanas. E é uma bela porcaria. Porque na primeira vez de uso, arrancou... É... Estragou isso aqui. O fecho, sabe? E ela não era um tecido gostosinho. Esse aqui... É que eu vou armar aqui pra vocês verem. Deixa eu abrir. Olha como ela é grande, né? Já começa por aí. E aqui vem assim. Vem uma alcinha. Não tem alça aqui transversal, tá? Você tem que levar como uma lancheira mesmo. Mas olha só. Olha o espaço que tem aqui dentro. Né? E embaixo... Tem uma outra divisória. Então, fica... Não fica tudo num compartimento só. Você pode fazer dividido. Olha só que legal. Você pode botar aqui uns potinhos menores. Um pote... Por exemplo, aqui é a da marmita principal, né? Aquele um pote maiorzinho. E aqui potes menores. Um suco, alguma coisa. Então, tem essa divisão. Eu achei bem legal. E ela é grande, mas não tão grande, sabe? É na medida certa. É na medida de você levar um... Uma... Uma comidinha pra você carregar na rua. Levar pro trabalho, né? E é bonita. E é de tecido. Então, fica fácil pra poder lavar e tudo mais. Olha. E é bem grandinho. Foi brinde. Total brinde. É vendido no site. Mas eles estavam com essa promoção. Então, eu comprei isso aqui. Eu não sei falar o preço pra vocês. Mas depois eu coloco no blog. Vamos combinar assim? Aí eu deixo o link aqui na descrição. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar o like. Se inscrever aqui no canal. Dá uma olhada aqui na descrição. Que pode ter alguma informação importante ou relevante. Que eu tenho esquecido de falar. E quando eu fizer a matéria lá no blog, aí eu coloco os preços. Se te interessar, vai estar aqui também na descrição. Além, é claro, dos links das nossas redes sociais. Segue lá que é muito legal. Eu posto todos os dias, várias vezes no dia. Inclusive, quem estava lá no Instagram, viu a chegada disso aqui, dessa caixa. Em tempo real, né? Eu cheguei. Quando eu recebi, já mostrei. E depois eu mostrei os produtinhos. Perguntei se tinha interesse de ver. O pessoal tinha. Então, fui mostrando de forma superficial. Mas assim, você fica meio por dentro. A gente vai criando uma interação melhor. Tá bom, gente? Então, é isso. Até a próxima aí. Tchau! Tchau! Tchau!